A Toda Hora Equatorial, pelo cliente hoje, pelo futuro todo dia. E no quadro A Toda Hora Equatorial de hoje, viemos em uma loja aqui no shopping conversar com Carlos Moraes, gerente de experiência com o cliente. Tudo bem, Carlos? Tudo bom, Fábio. Fim de ano está chegando, tem esse período do Black Friday também. Muitas pessoas começam a fazer a reposição de eletrônicos, eletrodomésticos antigos pelos mais novos. Mas é bom prestar atenção também no consumo. Não é só a beleza, a aparência ou a condição do preço, né? Porque muita gente olha para o preço, mas tem que prestar atenção também na informação que vem nessa etiquetinha. Qual a importância de uma etiqueta como essa em cada aparelho, Carlos? Bem que você trouxe o tema. Estamos falando de selo Procel, estamos falando de classificação. Para o consumidor parece que isso é algo muito longe da realidade dele. O que é que ele quer? O preço. Época de promoção, época de décimo terceiro, ele fica pensando muito na questão do bolso imediato. Mas existe o bolso, que é a fatura de energia, que pode ser talvez um investimento inicial um pouco mais caro. Por isso o selo é importante. O que é que diz o selo? Classificação A, o equipamento é mais eficiente. Ele tem um consumo de energia que fica mais adequado para aquela determinada família. Ela é a classificação B, C, a depender do eletrodoméstico. Geladeiras, por exemplo, tem classificação A1, A2, A3, onde você consegue ter um consumo mais adequado e um final de conta que cabe no orçamento. Um ponto importante quando a gente fala de máquina de lavar, Fábio, é tamanho. Que é outra relação que a gente pode fazer tanto com geladeira como pode fazer com máquina de lavar. A geladeira é um equipamento que toda a família tem e ela desenvolveu tecnologia. O Inmetro, ele fez mais testes e percebeu que o motor da geladeira, ele pode ser mais eficiente ou menos eficiente. Então ele abriu uma nova classificação, que é a classificação que vai do C, que é o menos eficiente, ele vai ao B, ao A. O A, que era o mais eficiente, ele ganhou duas ou três novas classificações. O A mais, o A2 mais e o A3 mais. Quanto mais escura é a cor, nesse momento, mais eficiente é. E lógico que é a tabela que você estava muito bem apontando. Eu tenho que fazer essa relação com o quilowatt mês. A geladeira, principalmente, ela traz essa visão do quilowatt hora mensal, porque você tem um uso, inclusive, dela 24 horas. Então você apura ela de uma forma mais diferenciada. O ar-condicionado, não. Você tem fração de horas no dia. Você pode ter um ar-condicionado até que venha a funcionar durante 24 horas. Mas é muito difícil. Você tem fração de horas. Então, como você tem fração de horas, o impacto do ar-condicionado é mais avaliado de forma anual. E você anualiza para você entender quanto ele vai ter de interferência na sua conta. O que se as pessoas dividirem? Ah, tem um curioso que quer saber quanto seria o impacto do ar-condicionado. Basta dividir pelo tempo de uso. O tempo de uso faz com que você tenha uma noção do impacto dele. O ar-condicionado é um equipamento que tem, além da questão do selo pro céu ar, que é fundamental, a tecnologia inverte, é a manutenção dele. Período de muita temperatura, a gente tem a tendência a usar mais ar-condicionado. Então tem que manter os filtros do ar-condicionado sempre muito limpos, porque isso impacta no consumo. Então são dicas e uma fundamental. Eu tenho um ar-condicionado de 9 mil BTUs, eu tenho um ar-condicionado de 30 mil BTUs. Eu tenho que instalar um equipamento conforme o tamanho do ambiente. Eu tenho que instalar um ambiente longe da janela, longe de fontes de calor. Por quê? Isso permite que o desempenho dele seja melhor e, ao final, o impacto vem na fatura de energia. Me permita dizer aqui na sua frente, na frente de todos os telespectadores, uma verdadeira aula. Parabéns. Tudo isso, gente, para que você economize. É por isso que existe o quadro A Toda Hora Equatorial. A gente se encontra em breve, não é isso? E o povo tem que prestar atenção na etiqueta. Com certeza. Muita atenção e cuidado na hora da compra. Até a próxima semana. A Toda Hora Equatorial. Pelo cliente hoje. Pelo futuro todo dia.